A Maribel e eu que falam espanhol, portanto, acho que vou falar em português. Primeiro, queria agradecer a organização do curso, nomeadamente a professora Maribel e também ao juiz Jacinto pelo convite para moderar e para apresentar aqui as comunicações do panel número 11, o panel que vai estar dedicado às dinâmicas econômicas e sociais e que, teoricamente, temos seis comunicantes, seis pessoas que vão apresentar o seu contributo ao Congresso. Acho que agora mesmo estamos já completos, está todo mundo que vai participar neste panel. E então, como já vamos com um bocadinho de atraso relativamente à hora da prevista de início, acho que o melhor é começar para podermos ter, se calhar, no final do panel, tempo para algumas perguntas e também para algum tipo de partilha de ideias e opiniões sobre o que se vai apresentar neste momento, neste panel. Pronto, então, o primeiro a intervir seria o Nilsson Fraga, da Universidade Estadual de Londrina, que acho que está... Sim, estou a ver o Nilsson. Boa tarde, Nilsson, bom dia. Já não sabemos a palavra. Boa tarde, já é boa tarde aqui também. Boa tarde. Então, quando você quiser, pode começar. Sabe que tem dez, quinze minutos para a sua apresentação e, pronto, e assim vamos continuar com a ordem que está prevista no programa do curso. Certo, eu vou subir a apresentação, então. A apresentação já está aparecendo? Sim, sim, já podemos ver. Sim. Deixa eu tentar abrir completamente. Aparece? Sim, sim, já está. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas. Muito feliz de estar novamente no curso de verão, pelo segundo ano, de forma remota, né? Mas é o que nos resta durante a pandemia. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha pesquisa e da minha proposta para este ano no evento. Então, eu vou tratar de uma arqueologia brasileira, de uma arqueogeografia brasileira, uma metodologia para uma análise profunda do território a partir da região da Guerra do Contestado, que é uma região que eu estudo há 30 anos. E, nos últimos 20 anos, eu desenvolvo trabalhos de campo na região, fazendo análises mais profundas. E foi necessário, inclusive, incluir essa nova metodologia, depois de tantos anos de estudos e das impossibilidades, né? Que a própria discussão do território econômico, político, cultural, ambiental, nos permitiam entender a região da Guerra do Contestado. Então, eu tenho 15 minutos e eu preciso passar rapidamente, certo? Então, o Contestado é um território forjado na guerra, né? No sul do Brasil. É uma região que tem uma população secular de quase 300 anos, com vários elementos territoriais e culturais, que são uma marca muito profunda da formação do sul do Brasil, mas que são invisíveis, tanto na geografia, como na história, na sociologia, na filosofia e nas outras áreas de conhecimento no Brasil. Então, é uma região bastante silenciada e invisibilizada, né? Tanto politicamente, na perspectiva do sul, que é composta de uma população, vamos dizer assim, mestiça, né? De caboclos e caboclas. E o sul tem uma história, né? Sobretudo nos últimos 100 anos, 110 anos, de branqueamento, né? Que vem desde o processo eugênico, né? Do início do século passado, de branqueamento do centro-sul do Brasil, mas que foi muito forte no sul do Brasil. A guerra, eu não tenho tempo, evidentemente, para discutir a guerra, fica para um outro momento, né? Ela se inicia em outubro de 1912, aqui no sul do Brasil, e ela termina em outubro de 1916, são quatro anos de guerra civil. Uma guerra que envolveu 80% do exército brasileiro, as polícias do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e 3 mil milicianos, mercenários, contratados, né? Sobretudo no centro do sul do Brasil, para eliminar a população cabocla, que deveria ceder espaço e território para a população de imigrantes europeus brancos. Nesse processo de branqueamento da região. Então, uma das maiores guerras, né? Que tivemos no continente americano, e não apenas no Brasil, ela é superior a Canudos, mas ela é inferior a outras guerras, evidentemente, que o continente viveu. Por ser uma guerra campesina, ela é a maior, uma das maiores da América Latina, e provavelmente a maior do Brasil. A área em questão, ela envolve todo o sertão interior do Paraná e Santa Catarina. Este mapa, né? Construído por mim, que vocês podem observar, ele versa sobre os últimos 10 anos de trabalho de campo na região, tentando mapear, né? Construir esses territórios caboclos antes do processo de genocídio e da eliminação da população. A mancha vermelha é a área onde teve os principais combates com as forças militares daquele momento, né? E, para construir esse mapa, eu fiz 300 mil quilômetros de trabalho de campo nos últimos 10 anos. Ou seja, muita estrada, várias voltas ao redor do planeta, só para se debruçar e conhecer e comprovar esse território caboclo secular. Então, o Contestado viveu um genocídio, um genocídio velado, né? Pela história oficial, e não só pela história oficial, mas também militar brasileira. E é uma coisa muito comum no Brasil, né? Negar os genocídios históricos cometidos pelo Estado, pelo Estado nacional, mas, evidentemente, que os genocídios começam anteriormente a isso, já no período colonial, né? Mas, pensando o Estado, seja o imperial ou o republicano, eles são profundamente marcados por momentos de genocídio que são, evidentemente, negados, né? Então, a população brasileira tem dificuldade de perceber os genocídios históricos, justamente por conta das ideologias conservadoras históricas desse país. O Contestado é um dos crimes contra a humanidade cometido pelo Estado, cometido pelo Estado nacional brasileiro, né? Não é discutido, não é visto dentro do Estado brasileiro, e mesmo fora do Brasil, como um crime contra a humanidade, mas toda guerra de genocídio, né? Ela se constitui como um crime contra a humanidade. Este é um dos diversos crimes que o Estado nacional brasileiro cometeu contra o seu povo, e que é, evidentemente, silenciado, né? E, tentando, né, também comprovar esse crime contra a humanidade, a partir do genocídio perpetrado no início do século XX, é que nós acabamos, sobretudo eu, evidentemente, no campo, né? Avançando nos estudos territoriais para tentar comprovar, tanto para a população local, regional, como a própria população brasileira, que houve um crime contra a humanidade a partir do genocídio caboclo do início do século XX, certo? Então, a proposta metodológica, né, que avança dos estudos territoriais, que eu já faço há mais de 20 anos, ela se dá como um modelo explicativo, né, de uma metodologia que eu fui buscar na Europa, tanto em Espanha, como em Portugal e na França, onde, na Europa, eles trabalham a marco e a geografia a partir da geologia. E eu trago essa possibilidade metodológica, né, para a geografia e avançando, evidentemente, dos estudos geológicos feitos na Europa. Então, a arqueologia, ela se caracteriza como uma forma de reconhecimento profundo, né, da geografia das sociedades do passado, ou seja, era necessário explicar, entender a sociedade do passado, né, dinâmica, evidentemente, como parte da fala da professora Maria Adélia, né, que foi concluída agora há pouco, ela mostra, né, e nos permite dizer que esse era um território usado dinamicamente pelo povo caboclo há quase 300 anos. Então, essa proposta metodológica da arqueogeografia, ela casa a geografia e a arqueologia, não sendo um trabalho, evidentemente, arqueológico. É arqueogeográfico porque ele casa essas duas áreas do conhecimento, né, a geografia que fazemos com a arqueologia, né. Então, é um distuto das coisificações espaciais do passado e suas dinâmicas, né, em todas as dimensões possíveis de análise, sendo a história da transformação dos espaços geográficos, recúmino, operado, mobiliado, transmitido, herdado, seja uma perspectiva cultural ou para além do cultural. É um estudo também profundo, né, da análise da paisagem e território, seja numa perspectiva regional ou só mesmo dentro da análise territorial. Então, essa arqueologia que foi feita, evidentemente, nesse momento para o contestado, né, do ponto de vista metodológico, ela permite levantar uma série de possibilidades, né, que vão desde artefatos, fragmentos, e montar dossiês nas cidades envolvidas hoje, né, na guerra do passado, locais de batalhas, redutos de resistência do povo caboclo e assim por diante, e traçando cartografias em diversas escalas, né, até chegar aos elementos que são os bens materiais que comprovam a guerra, que comprovam a civilização e a cultura cabocla, e que vão, evidentemente, a partir desses elementos, nos permitir comprovar o crime de guerra, de genocídio e o crime contra a humanidade cometido pelo Estado brasileiro na região do contestado. Ele envolve trabalho de campo, isso é inquestionável, né, e envolve também trincheira, você precisa cavar o campo e encontrar, né, as provas do crime secular, sobretudo um crime, né, de genocídio que foi silenciado historicamente dentro do Brasil. Eu tenho pouco tempo, né, para discutir com vocês essa construção metodológica, mas ela se divide entre a geografia e a arqueologia, até chegarmos a uma arqueogeografia, passando pela discussão de espaço, de território, de morfologia urbana, periurbana, rural, uma antropologia espacial, né, e depois trabalhando as diversas escalas até, né, esse espaço, com as temporalidades e os elementos materiais que comprovam, evidentemente, aquilo que envolve a própria arqueogeografia, que é essa proposta de 20 anos de estudos, né. Então, ela nada mais é do que um avançar das análises territoriais que se fazia há muito tempo, né, ou seja, na perspectiva e a partir dos territórios culturais. Separamos a geografia da arqueologia e casamos alguns elementos que nos são fundamentais, sobretudo separamos os estudos arqueogeográficos feitos na Europa, até porque o nosso trabalho não é geológico, ele é geográfico, né, e buscamos os fragmentos. Esses fragmentos, abandonados no tempo, no espaço, né, eles são fundamentais para essa arqueogeografia e eles correm o risco de desaparecer nesses territórios. Evidentemente que foi feito para o Contestado, mas poderia ser feito para Canudos e outras grandes guerras da própria formação socioterritorial brasileira de 521 anos, certo? Então, a gente vai a campo, coleta as provas, né, esses bens materiais que estão escondidos sobre o solo e que ajudam a invisibilizar e silenciar a guerra, né, e esses resquícios são fundamentais, desde os bombardeios, a eliminação de corpos por meios crematórios, os espaços de enterramento, né, as carneiras de milhares de cadáveres e assim por diante. Então, a arqueogeografia é uma disciplina em processo de formalização, evidentemente, por mim, dentro da universidade que eu trabalho, né, trata da geografia e das dinâmicas históricas dos espaços e dos meios das sociedades do passado. A memória e a transmissão da forma são fundamentais para pensar essa arqueogeografia, certo? E ela vem abrindo, né, pequenas trincheiras, incisões do espaço geográfico a partir dos sítios que estão adormecidos há 106 anos e que nos permitem, né, fazer as comprovações necessárias nessa relação de espaço temporal. É um espaço centenário, né? É claro que, se nós pensarmos uma arqueogeografia europeia, ela é quase milenar. A nossa é centenária porque estamos tratando da construção da civilização brasileira, eliminando, né, evidentemente, uma análise de 10, 12 mil anos da própria consecução territorial indígena. Então, ela é pós-indígena a partir da ocupação dos portugueses desse território e da construção do território nacional brasileiro, né? Então, a gente busca avançar da polissemia de conceitos, não é apenas um conceito, né? A gente busca mostrar uma evolução dos estudos geográficos, regionais e territoriais, inclusive da paisagem, a partir de elementos que são complexos, mas são complexos sem ser vulgar e sem ser de senso comum, né? Avançamos e construímos camadas geohistóricas de 106 anos para comprovar esses elementos todos. E a arqueogeografia não é apenas um título, ela não pode ser um título, né? É uma possibilidade de análise profunda da paisagem regional, territorial brasileira, sobretudo por tantas geografias ainda que devemos fazer para tentar entender como que se deu, né? E como que esse processo histórico ajuda a entender a vida do povo brasileiro sobre o seu território hoje, a partir do Contestado, evidentemente, que é a área que eu estudo, né? Então, os estudos, né? Arqueo geográfico realizados na região do Contestado, onde se desenrolou a guerra, elas comprovam, né? Por meio de numerosos sítios de guerra e resistência, né? tatuadas sobre a terra e sobre a própria culturalidade do povo do Contestado, ou seja, há uma história oral que nos leva ao campo e o campo nos traz às comprovações materiais dos crimes ocorridos, né? Então, essa arqueogeografia que está atuada na terra cabocla, ela vem desde as fotografias feitas pelos militares na época do extermínio, né? Até os dias atuais, ou seja, a guerra, o extermínio da população, os crematórios de cadáveres, nós tivemos 32 crematórios de eliminação de corpos no Contestado que eliminaram pelo menos uns 10 ou 20 mil corpos de seres humanos. E para caminhar para o fim e mostrar como que a metodologia foi construída e feita no espaço geográfico, eu tenho um crematório de cadáveres do Contestado, dos 32, esse é um dos que está mais visíveis e preservados, né? Era um crematório de cadáveres muito simples, eles eram um buraco de dois metros cercado de taipa, a taipa é uma herança moura da própria construção da formação sócio-territorial do sul do Brasil, onde jogavam os corpos ali dentro, vivos ou mortos, e eles eram queimados com grimpa e nó de pin, né? A partir de 2000, quando eu comecei a visitar esse crematório com os meus estudantes do laboratório, nós percebemos que eles estavam, além de abandonados, sendo destruídos pela ação do tempo e pelo avanço do plantation de pinos, que é muito recorrente sobre a área da região do Contestado. E nesse período de 2000 até 2015, o crematório, esse, né, em perdizinhas, no coração da região do Contestado, estava quase que perdido. Então, nós decidimos, juntamente com a comunidade, a partir da universidade, iniciar os estudos, inclusive, de restauração desse sítio histórico, que é um dos mais importantes do Brasil e da América Latina, que é um espaço de eliminação de corpos, ou seja, um espaço de extermínio, né? Então, fizemos um croquis e, a partir, evidentemente, do espaço geográfico estudado e, do crematório, nós decidimos fazer uma incisão dentro do crematório de um metro de profundidade ou até onde fosse possível encontrar os bens materiais ou os elementos materiais, né, que comprovassem no solo a própria existência, utilização, né, e a importância desse sítio histórico. E, com 96 centímetros, começamos a encontrar os fragmentos, né, da cremação de cadáveres. Nesse crematório foram cremadas 900 pessoas, aproximadamente, certo? E ficou comprovado, como não somos arqueólogos e fizemos só um trabalho arqueogeográfico, depois selamos, levamos esse material para a universidade, fizemos um acordo com o laboratório de análises genéticas, né, mas só que como os fragmentos ósseos que sobraram no crematório passaram por um talor muito grande, o DNA foi morto há 100 anos e nós não conseguimos ainda a comprovação de DNA da população cabocla para provar o crime de guerra, o crime contra a humanidade cometido pelo Estado brasileiro há 106 anos atrás. Continuamos fazendo análises forenses, né, a partir desse desse primeiro levantamento feito no crematório a outros locais que estamos estudando, evidentemente, que são mais visíveis, inclusive, contoado de corpos que não foram queimados. Temos trincheiras com 6 mil corpos enterrados, mas que não foram cremados, e daí ali está o óbvio, né, nós queremos comprovar o crime a partir da destruição dos corpos, da cremação dos corpos, mas é muito difícil. Mas encontramos fragmentos de tecido e também de porcelana, que agora buscamos, né, no mundo, de onde veio essa porcelana, talvez de Portugal, de Espanha ou de algum outro lugar do mundo, que ajuda a comprovar nessas camadas territoriais a própria construção da civilização cabocla anterior à guerra de genocídio e de exterminação dessa população, certo? Aqui, uma análise, né, aliás, um apanhado de fotografias com o material coletado, fragmentos ósseos, depois trabalhados no laboratório de genética da universidade, que nos ajudariam, estão nos ajudando, evidentemente, na comprovação desse crime contra a humanidade cometido pelo Estado brasileiro. Restauramos depois, fechamos o buraco, né, a preencheira, e deixamos, da mesma forma que ele estava, tentando, né, na mesma forma, o mais perto possível do que ele estava originalmente, e fizemos a restauração com a população local para gerar, né, pertença, sentimento territorial para garantir que esse crematório de cadáveres, né, seja preservado por pelo menos mais 100 anos, porque ele é um patrimônio não só brasileiro, do horror brasileiro, mas também dos grandes massacres e dos genocídios vividos pela humanidade ao longo da sua história. É complicado para nós, né, falarmos de crime de genocídio, de crime contra a humanidade cometido pelo Estado brasileiro, sendo que o Brasil tem uma imagem vendida de um país da paz, onde as pessoas vivem harmoniosamente assim por diante, não, esses elementos comprovam que o Brasil se constrói territorialmente a partir do sangue dos corpos dos mais fracos, né, sobretudo nos territórios opacos do Brasil, como bem mostrou a professora Maria Adélia agora há pouco. O crematório está salvaguardado e agora está numa propriedade particular, evidentemente, né, o avanço do Pinos que vocês podem ver na fotografia, ele está sendo controlado para não avançar sobre esse sítio histórico que é fundamental. Ah, Domingos, está fora do tempo já, tem que ir terminando. Ah, sim, dois minutos, então. Dois minutos. Para eu finalizar, né, os outros sítios sendo coletados e é necessário agora para finalizar, né, fazer essas escavações no território ou nos territórios, né, que passaram por esse tipo de coisa, por essa proposta geográfica de uma geografia ou de uma arqueogeografia, né, desenterrar passado, é que nós vamos possibilitar construir um futuro, talvez, justo e de felicidade para o povo, né, do contestado ou de outras regiões opacas do Brasil, podendo possibilitar, talvez, um reencontro dessas populações, né, com elas próprias dentro dos seus territórios, sobretudo, de pertencimento, né? Então, muito obrigado e foi corrido, mas acho que deu para resumir um pouco desses 20 anos de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nilton Fraga, pelo seu contributo e por uma proposta tão interessante sobre a arqueogeografia, e uma metodologia, acho que é muito pertinente para este tipo de estudos que apresentam, né, e sobretudo a questão do genocídio, que acho que também é de uma notável importância. Pronto, vamos continuar, então, com a, agora, com a, o contributo de José Moura, do seu Moura Filho, acho que já está, sim. Boa tarde, José. Boa tarde. Boa tarde. Já está aparecendo? Sim, já está aparecendo, pronto, continuamos com a mesma dinâmica, não? São 15 minutos para a apresentação, e pronto, quando quiser, pode começar. Tá bem, bom dia, boa tarde agora, né, para todos. Então, eu não sou da área de geografia, né, então peço desculpa por algum, alguma heresia, né, um atrevimento, eu sou da área do direito, sou professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e trabalho na área de direito ambiental e urbanístico, por isso interesse pelos temas, né. O título, Cada Vez Menos Campos, Cada Vez Menos Neutrais, é uma alusão à situação que hoje se encontra, essa fronteira entre o Brasil e o Uruguai, não é exatamente a porção que foi denominada como campos neutrais, né, lá pelo Tratado Santo Ildefonso, 1777, um espaço que estabeleceram ainda os reinos de Portugal e Espanha entre o Brasil e o Uruguai hoje, né, um espaço que não deveria ser usado, hipótese alguma, né, para evitar os conflitos pelas disputas territoriais que se travavam, então, na América, mais especificamente na América do Sul, né, mas é fato que esses, embora não oficialmente ocupados, havia ali uma presença não só de população tradicional indígena, como aventureiros, né, contrabandistas e, vamos dizer assim, foras da lei de todo tipo. Vai ser oportuno porque nós vamos poder trabalhar com algo que a Maria Adélia hoje muito bem já trabalhou, eu também, não sendo geógrafo, me apego muito no Milton Santos, não só pela sua notoriedade, mas também porque a formação do Milton Santos originalmente é o direito, né, ele depois vai para a geografia, então. Esse conceito de multiterritorialidade, né, assim como o território, a gente sabe, é um conceito bastante polissêmico, né, e aqui principalmente quando a gente começa a trabalhar com a questão da fronteira, né, então vou usá-lo a partir do aspecto político, mas sem negligenciar aqui o social e econômico que é a discussão inclusive do painel, né. O Uruguai, talvez de uma forma não deliberada, mas como uma forma de desenvolver o seu território, acabou colocando a partir de 1986 e concluindo em 2004, o estabelecimento de comércios, né, free shop, ou seja, sem a incidência de tarifas alfandegárias em toda a fronteira urbana do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, a gente, pensando nessas categorias, né, a criação desses territórios, deixa eu só fechar aqui, perdão, entre duas, representada pela territorialização como criação, espaço aqui, no caso, entre duas soberanias políticas, né, na fronteira, a sua destruição se dá no que poderíamos chamar de desterritorialização enquanto agora um espaço de integração a partir das propostas, né, de integração regional econômica, no caso aqui o Mercosul, e a sua recriação a partir do que poderíamos chamar de reterritorialização quando se cria, então, esses estabelecimentos free shops, né, que são verdadeiros oásis, né, se alguém aí talvez não conheça, né, nós temos aqui lugares tão pequenos como esse que a gente vai falar que é a Seguá, que há 15 anos atrás era um lugar onde o meio de transporte mais utilizado era o cavalo, né, não tínhamos sequer uma estrada pavimentada, e hoje, pela presença dos free shops e a atração que fazem para as camadas as médias e altas das sociedades dos municípios ou das cidades do entorno são verdadeiros oásis, a gente chega num lugar em que sai de uma estrada de chão e entra num shopping center onde tem produtos do mundo inteiro, né, desde whiskeys escoceses, perfume francês e eletrônicos da China, por exemplo, né. Bom, o Milton Santos também, né, criou essas categorias, esse sistema, né, ele diz que as populações da cidade se abastecem dos mesmos produtos, porém em circuitos diferentes, né, os dois circuitos da economia urbana se distinguem basicamente pelo conjunto de atividades realizadas, né, pelo setor da população que se liga a ele e também pelo consumo, né, então, para ele, a diferença fundamental desses dois circuitos da economia urbana é que o circuito superior está baseado em tecnologia e o inferior está baseado em mão de obra, né, em intensiva e o de cima em tecnologia e também o que pauta os dois é a diferença de organização que eles apresentam, né. Uma ação, então, desses atores envolvidos nos circuitos, em cada um deles, constitui um processo dialético que faz com que esse espaço em que atuam estejam em constante transformação, né, que pode ser simultânea ou sucessiva na sequência. Essas mudanças nem sempre são perceptíveis para as pessoas que se envolvem neles, né, mas atingem essas pessoas de alguma forma com certeza, né. Para alguns, enquanto é uma desterritorialização, porque se perde aquilo que se estava acostumado, para outros é uma reterritorialização, né, uma que se expressa sob as mais diversas formas, inclusive sob a forma da gentrificação, né. Para efeitos desse trabalho, nós vamos, então, adotar o termo de multiterritorialidade, que se adotou, porque, em fecha, numa síntese dialética, os processos, os dois processos, né. Como a gente pode ver num espaço rural hoje, por exemplo, nós temos a chamada agroindústria, que era um equipamento tipicamente urbanos, né, em termos de indústria. O Milton Santos, então, ele propõe um pouquinho, uma mudança, um pouco na, vamos dizer assim, no zoneamento, né. Ele vai dizer que a clássica divisão entre urbano e rural no Brasil, a gente pode dividir, pode, desculpe, substituir por dois grandes subtipos, né, os espaços agrícolas e os urbanos, as regiões agrícolas e não rurais que contêm cidades e as regiões urbanas que contêm atividades rurais. Então, teríamos, assim, áreas agrícolas contendo cidades adaptadas às suas demandas e áreas rurais adaptadas às demandas urbanas, né. Nessa região da fronteira entre o Brasil e o Uruguai, o Instituto Histórico, do Patrimônio Histórico Brasileiro, acabou por tombar, né, por registrar no livro tombo do patrimônio imaterial as chamadas líderes campeiras, né. Então, pode-se dizer que a integração dessa região de fronteira se deu a partir das tropiadas, né, que era a forma de conduzir as tropas, né, que hoje é feita em caminhões, na época era feita a pé por essas estradas, ligando, então, a região no mesmo ciclo de vai e vem das gadarias, como chama, né, que no primeiro momento cruzavam desde as missões orientais espanholas até Montevidéu. Passando, então, por essa região, Bagé, Olhar Negra e Aseguá, que é o foco do nosso trabalho aqui, da nossa análise, né. Hoje, o caminho pode ser percebido no trajeto de uma estrada pavimentada transbrasiliana, que vem desde o Pará até a fronteira do Brasil-Uruguai, uma das maiores, possivelmente, a maior rodovia do Brasil, onde, notadamente, muitos postos de paragem, de tropas, né, como falava o colega aqui da arqueogeografia, né, ainda permanece erigidos. Os currais de pedra que serviam de estacionamento ainda são perceptíveis, sendo, em sua forma, inteiramente preservada ou na ruína deste símbolo do tropeirismo, né. Então, encontramos ali elementos, um patrimônio cultural material, né. Ocorre que as cidades desse entorno, dessa região, o caso aqui de Bagé, de onde a Aseguá, hoje o município, se emancipou, né, lá nos anos 90, ela prevê no plano diretor que esse espaço, essa estrada que atravessa o país, ele pode receber algum tipo de uso que nós não diríamos que são usos que são compatíveis com a preservação desse patrimônio cultural que se quer, né. Então, vejam aqui que quanto à macrozona de manejo agropecuário, formada pelas localidades de Serrilhada e tal, que é a estrada que nos interessa, por isso eu destaquei, né. Nesta macrozona, a atividade preferencial agropecuária com alto índice de produtividade. E logo abaixo se vê, né, aqui dialoga com o colega que falou antes, né, a questão do pinos, aqui fica tolerado o plantio de florestas exóticas, né, desde que respeitada a legislação e tal. Então, há uma indução do próprio plano diretor do território, há uma ocupação com uma atividade que eu diria predatória aqui do que se quer preservar, né. O Milton Santos vai falar da fronteira como fato geográfico, né, quer dizer, ele fala o fato geográfico, nós estamos aqui adaptando a fronteira, né, e ele diz que ela é caracterizada pela extrema vulnerabilidade em termos de ordenamento. Realmente, por quê? Porque nós estamos de frente para um outro estado nacional com outros interesses e com uma outra perspectiva, né. Porém, a geógrafa Betancur, uruguaia, ela fala da especificidade da nossa fronteira, né, ela diz que, em geral, as fronteiras ao lado da América Latina apresentam características bastante diferenciadas da nossa. Em muitos lugares são vazios humanos, zonas de escassa densidade, de população dispersa. Em outras, né, foram marcadas historicamente por situações de conflito e escassez de vínculos transfronteiriços. Em outras áreas onde existem cidades gêmeas, como é o caso das nossas, né, se dá aqui, em muitos casos, uma grande ascendência de um lado sobre o outro, como é o caso aqui, né. Bom, o Milton Santos vai falar, então, sobre o externo e o interno, o velho e o novo, o estado e o mercado, que são três grandes contradições de qualquer situação, né. Três pares dialéticos, ele diz, referentes ao fato geográfico. No presente estudo, nós identificamos, né, que o fato geográfico é a fronteira e a sua organização sócio-espacial pelo circuito superior inferior da economia urbana, revela, então, para nós o externo como estrangeiro, identifica o interno como nacional, o velho, as conotações de fronteira como elementos de segurança, né, e o novo, a integração, o Mercosul, bem como, vê na ação do estado sobre o circuito superior, um fator de concentração, e sobre o circuito inferior, uma demanda reprimida de equipamentos que poderiam se considerar como fatores de dispersão, o que a Maria Adélia hoje falou muito bem, né. Nós temos uma legislação da década de 50 para esse território, para esse espaço, para a fronteira, o Estatuto Jurídico da Fronteira de 1933, firmado com o governo uruguaio, né, ele prevê um corredor internacional de 22 metros de largura, onde é vedado qualquer construção, né, e ele tem uma legislação semelhante à legislação de estradas, né, porém ele atravessa faixas áreas urbanas, né, onde a evolução tecnológica aumentou o fluxo de veículos, pessoas, e carece, então, hoje, né, passados quase 100 anos de uma rede, de um redimensionamento, ele continua em vigor, né. Para isso, o Brasil e o Uruguai fizeram um projeto piloto, né, até com recursos da OEA, se não me engano, de um plano de desenvolvimento urbano conjunto para riveira e livramento, né, prevendo, então, dimensões adequadas para vias e terminais de transporte coletivo, uma legislação de uso e ocupação de solo específica e comum, no sentido de requalificar os espaços adjacentes, né. Então, desde 1933, a próxima grande novidade em termos de fronteiras para nós é o Mercosul, né, da década de 90, certo? E, mais recentemente, né, se criou o Conselho de Infraestrutura e Planejamento, o POSIPLAN, que está vinculado ao UNASUR, União das Nações Sul-Americanas, né, e ele é herdeiro da chamada Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, a IRSA, né, que é um grande projeto logístico, né, que envolve toda a América do Sul, basicamente fazendo com que os países do Atlântico passem a exportar para a Ásia pelos portos e pela infraestrutura do Pacífico e, ao contrário, os países do Pacífico possam exportar para a Europa pela infraestrutura sul-americana do Atlântico. Aqui, vou mostrar para vocês um pouco do que é, vejam, Santana do Livramento, né, praticamente uma única cidade, Ribeira está à direita, Santana do Livramento está à esquerda, nós temos aqui, são 150 mil habitantes, 75 mil, mais ou menos, de cada lado, sendo que essa praça, então, é o corredor internacional, né, e dividido, basicamente, por uma rua, dois países, uma única cidade, legislações absolutamente distintas, né, ela é chamada Fronteira da Paz, até agora, o colega estava falando, né, um trecho, assim, chamada, da Paz pelos de cima, com certeza, pelo circuito superior, que abrange as cidades de Tão de Ribeira e do Livramento, para terem uma ideia aqui, houve uma requalificação, esse espaço coberto do lado direito e no Uruguai são um conjunto de comércio ambulante, camelódromos, né, aqui, à esquerda, está o, à esquerda, os camelôs brasileiros, bastante desorganizados, aquelas banquinhas azuis, né, bom, a atuação, então, dos governos, com maior visibilidade física, como já é ferido, no sentido da alocação da infraestrutura, se somou à guerra fiscal, né, para isso, então, para atuar com mais força, ainda, né, nesse mercado fronteiriço, o Conselho de Planejamento, esse COSIPLAN, propõe desviar o trânsito de cargas da conurbação Aseguá pela estrada da Serreliada, né, porque a cidade de Aseguá virou um grande shopping center e o trânsito de veículos pesados estava atrapalhando de alguma forma, né, porém, né, a gente sabe que o desvio, embora beneficie de alguma forma a área urbana, acaba causando impactos na área rural, né, então, as propostas, elas, de desvio e do trânsito pesado para a estrada da Serreliada, valorizam essas renovadas atividades urbanas, principalmente, de shopping, né, e preservam o patrimônio pesado dentro da área urbana, inclusive, do ponto de vista arquitetônico, com normas também de ilícias que protegem e limitam a circulação e tal, e induz, né, a ligação pela Serreliada. O comércio de fronteira ali, então, agora urbanizada, né, essa fronteira que era uma... um urbano rural, como dizia ali o Milton Santos, uma cidade rural, antes caracterizado pelo contrabando e descaminho, ganha uma nova feição com os free shops, fomentando, inclusive, o chamado turismo de compras, né, enquanto que o transporte de carga deslocado para a zona rural impacta o meio ambiente, não só fisicamente, mas também do ponto de vista sociocultural, porque os patrimônios materiais, como nós falamos, os currais de pedra, onde o gado ficava antes de entrar em cada país, né, e mesmo os imateriais, como é o caso da tropeada, eles vão se tornando inviáveis. Imagina alguém conduzir gado, né, por uma estrada asfaltada com o trânsito de veículos pesados em alta velocidade, né, só que, para ter uma ideia, a Vila da Lá tem um quilombo, né, em cima do corredor internacional, podem ver que os dois tubos de concreto que aparecem na placa também estão ali, e lá apontado o corredor internacional, né. A estrada da Serrilhada, está aí as notícias, né, olha o trânsito de caminhões, inclusive essa figura aí me lembrou o navio que ficou retido no canal de Suez, tem causado sérios problemas, né, vejam a fila de caminhões esperando para passar por onde eles pensam em desviar o trânsito. Como considerações sinais, né, então, o desafio para essa situação é se estabelecer diretrizes para esse novo corredor internacional, que do ponto de vista urbano, garanta um sistema viário fluido e seguro, e nas áreas rurais revitalizem antigos caminhos, conjugando passado e presente nessas zonas de fronteira, conforme as funções históricas e novas, quais sejam o comércio historicamente feito e o turismo, que agora aparece, inclusive, sob a forma de turismo rural. Isso pode ser feito, então, de uma forma planejada em aglomerados transfronteiriços ainda pequenos, como é o caso ainda de Aceguá, deixando-se os espaços rurais e atividades turísticas menos impactantes, de que já são exemplos chamados estrada-parque, embora, né, essa não seja uma categoria de unidade de conservação oficialmente reconhecida no Brasil ainda, de fato já existem estradas-parques no Brasil. Então, aqui uma imagem de onde poderia, esse é o corredor internacional na cidade de Aceguá, que é uma cidadezinha pequena, teria espaço suficiente, né, vejam, do lado de lá, aquele prédio amarelo já é um free shop uruguai, né, e esses trabalhadores são brasileiros, do lado de cá, poderia, nesse espaço, se estabelecer esses equipamentos, né, para transbordo ou para a passagem desse trânsito pesado, que ficam, vamos assim, já no final da área urbana da cidade de Aceguá. E aqui uma imagem da estrada acerrilhada, né, uma paisagem, como dizia a Ana, a Adélia há pouco, sensacional, uma paisagem do Pampa, né, que já se enxerga lá o fundo do Uruguai e que vai ser totalmente alterada se se levar adiante a proposta de desviar o trânsito por aí. Seriam essas as minhas considerações, a minha participação e fico aí à disposição para alguma questão. Obrigado, José, pelo teu contributo e obrigado por levar o nosso olhar para esta fronteira tão particular entre o Brasil e o Uruguai. Pronto, vamos continuar, então, com o seguinte contributo, que, pronto, continuamos no Brasil, mas agora vamos para o Estado do CERA e não sei se Francisco Duarte ou Irma Oliveira. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde. É que é um prazer estar à tela. Sim, vão intervir os dois ou como tu vão... Mais dois. Sim, pronto, então, quando quiserem podem começar. Conseguem ver? Ainda não. Agora. Pronto. Então, muito boa tarde a todos e a todas, né? Sou Talvânia, Francisco Talvânia e Marcos Duarte. Eu sou você de Iniciação Científica pelo Laboratório de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal de Ceará. A Irma também é de mesma função e sem mais delongas, né? Vamos começar a apresentação do nosso trabalho do Ceará nos trilhos com o olhar geográfico da trajetória industrial-ferroviária cearentes. Então, Irma, por favor, faça as ondas. Oi, gente. Boa tarde. Continuando, né? O nosso trabalho também. Bom, quando os trens surgiram, né? No século XIX, eles eram considerados de modernidade. Então, quando a cidade recebeu a benção desses trens, quando chegava, transportava mercadoria, idas e vindas de pessoas, era bastante enriquecedor a economia daquela cidade. Isso não foi diferente em Baturité e Sobral, duas cidades cearenses que constituíram a malha ferroviária cearense. Por muito tempo, elas foram administradas pela RBC e pela Refasa. Então, em 2003, a CBTUR, ela deu uma nova refacionalização, né? Uma nova refacionalização, onde os trilhos do tempo foram usados para metrôs e VLTs. Na realidade, quando esse trabalho começou a surgir, foi por questões de vivência nossa, né? na infância e também por qual motivo que esse tipo de transporte não é mais utilizado. Não é mais utilizado aqui, você vê, é muito raríssimo, muito raríssimo, não é nada comparado com o usado na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a pesquisa, ela foi realizada totalmente bibliográfico, foi dada com dados bibliográficos, ela tem de abordagem qualitativa e ela tem de qualidade pura. Pode passar. Pode passar. Bom, como foi falado, somente em 1870 que Baturité, por custo de estação ferroviária. Volta, por favor. Baturité foi voltada. Então, em 1883 foi utilizada a... Em 1883 foi feita a de Sobral. Ambas elas foram administradas pela RBC em 1915. Durante esse tempo, em 1930 surgiu a piscina do Urubu, onde ela foi feita para ajeitar os trilhos do trem, para ajeitar os problemas que tinham com as locomotivas, ainda mais com a construção de todos os mesmos. Ela foi considerada a senhora maior do norte e nordeste. Então, em 1957, a RBC se tornou subsidiária da Refasa e a parte... E a Refasa foi instituída em uma estatua consolidada, trouxe maiores dinamismo às estradas de ferro com grande apóstolo por depósito. Tais dinamismo foram marcados pelos trens de passageiros de longa distância chamados Sonho Azul, além das tentativas de integração ferroviária em torno do Ovejo. Ou seja, além das cidades interioranas, a Refasa fez a junção de outros estados na questão da mobilidade e o que veio foi a... o Sonho Azul. Pode passar. E aqui vocês podem ver... aqui vocês podem ver no slide um exemplo de mapa. Bom, a RVC e a Refasa por muito tempo utilizou várias locomotivas, né? E exigiu três tipos de locomotivas que foram bastante usadas durante o seu período, né? Que é a vapor, as locomotivas a vapor, a WIF, Cub e ao álcool. A vapor era usada pela combustão à lenha, a WIF Cup era diesel e o álcool era diesel elétrica. Bom, a Revaça, ela... a Refasa, ela foi feita em 1985, começou a ter a desativação e... a desativação da... da... dos trilhos de trem, né? E com isso começou a... a perder uma coisa. Então, só foi... a Refasa foi perdida na relevância, a porta da estatal foi diminuindo, os trilhos sonhando azul foi desativada, a Refasa ficou encarregada apenas os três de carga até sobre 1997. Pode passar. Então, era isso aí. vocês podem ver o tipo de locomotiva, né? Como está no slide. E até que ponto isso... quando foi desativada os trilhos de trem ficaram totalmente... sucateada. agora eu vou passar a palavra para o Talvanes. Bom, dando prosseguimento, né? Começa esse tópico a partir da nova reformulação ferroviária que aconteceu no estado do Ceará. Então, essa nova reformulação é algo bem atual, aconteceu bem, alguns eventos aconteceram bem recentemente. Então, o nosso ponto de partida foi justamente a privatização da rede ferroviária federal, né? Que estão... que... que a privatização se deu justamente por causa do declínio do transporte ferroviário em ascensão e contrapartida da ascensão do transporte rodoviário no país. Então, todo investimento se concentrou no tipo rodoviário. Mas, antes que a Refeza, a rede ferroviária, pudesse ser privatizada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, uma subsidiária da Refeza, foi criada, surgida, institucionalizada, a fim de que ficasse responsabilizada pelas composições de trens e passageiros. Como a Irma falou, a Refeza ficou apenas sob responsabilidade dos trens de carros, né? Então, a partir desse evento, vai começar os novos dinamismos, né? Sobretudo na nossa escala espacial, que é o Ceará. Então, concomitante a isso, também, vai se dar também o advento de metrópole, onde Fortaleza também vai estar inserida, uma das primeiras metrópoles constituídas no Brasil, e com esse advento de metrópole, vai requer uma demanda muito forte na questão de transporte, na mobilidade de fluxos, né? E o transporte ferroviário surge, então, para fazer essa integração. É sabido que a metrópole é uma região, né? Um espaço que constitui, a partir de um município polo, em integração com os demais municípios circunvizinhos. Então, no caso, Fortaleza vai ser esse município polo, essa cidade polo, que vai se integrar com as demais cidades, né? Que estão ao seu redor. Então, a Refesef também ficou encarregada, né? Como já falei, pelos transportes de cargas, né? Porém, a privatização, justamente por causa do seu declínio, vai ocorrer. No caso do Ceará, né? A privatização vai ocorrer, né? Vai ficar intermédio justamente pela Companhia Ferroviária do Nordeste. Hoje, né? Se chama Transnordestina Logística. Então, o primeiro caso é a Transnordestina, que eu vou falar aqui para vocês. Este mapa mostra justamente a extensão do que a Transnordestina ficou encarregada, né? E nesse mapa também mostra a questão de como se dá a operação de hoje como está a Transnordestina. Essas ferrovias, né? Onde se vê as ligações entre as principais capitais do Nordeste, entre São Luís, Fortaleza, Recife, né? Até Maceió e Natal, no Rio Grande do Norte, vai ser tudo uma herança dada pela Refesa. Porém, a Transnordestina não deu prosseguimento a esse trabalho que a Refesa estava dando. Então, podemos já concluir de primeiro que a Transnordestina já começou atuando de forma bem, assim, declinada, né? O que totalmente diferente do que se esperava, porque com a privatização esperava-se, esperançava-se que ocorria, né? Uma questão da reascensão do transporte ferroviário, né? Então, isso não aconteceu, né? Então, para tentar justamente buscar soluções justamente para esse embargos que estavam ocorrendo, né? Esses empecilhos em questão da Transnordestina, a Transnordestina vai fazer um megaprojeto, né? Justamente querendo alcançar aquele sonho de integração do Nordeste, né? Não é à toa que ela muda de Companhia Ferroviária do Norte para Transnordestina, porque era justamente o nome dado para a tão sonhada integração do Nordeste por meio de tríceps. Então, a gente vê aqui esse megaprojeto ligando o porto do P100, no Ceará, ao porto do Suape, tendo também um triângulo, né? Assim, digamos, uma via, um ramal, até o município de Eliseu Martins, no Piauí. É esperado justamente que, a partir dessa ferrovia, né? possa dar maior dinamismo, maior incremento e maior relevância ao transporte ferroviário que foi tanto declinado no Nordeste ultimamente. Então, passando para o próximo slide. Então, a gente vê aqui nos imagens, né? a questão também das obras, né? De como se prossegue. Porém, a gente vê que há realmente uma dificuldade em grandes embargos, né? Madeiro vai dizer, né? Que é um jornalista do OV, que ele fez uma matéria pouco tempo atrás sobre isso, o que está acontecendo com a Transnordelistina Logística, é que a obra basicamente está se tornando muito cara, está aportando muita verba e não tem previsão nenhuma de acabamento, de conclusão. Então, ele vai dizer que apenas 53% das obras foram concluídas, né? E com investimento de 6,7 bilhões de reais, que é a moeda que temos aqui no Brasil. Então, aqui ele fala também, faz justamente a questão de como foi dividido, né? Em trechos de obra, no qual Sagueiro e Missão Velha é o único que está feito, né? O trajeto 100% feito. Salgueiro é um município justamente de Pernambuco e Missão Velha é o município do Ceará. Porém, né? Contudo, Tridade e Salgueiro também acontece também a mesma coisa, 100% das obras, né? Mas as outras justamente não estão acompanhando o mesmo ritmo de obra. Com destaque, né? Para eles é o Martins e Tridade, né? Com 67% e o maior destaque ainda para a Missão Velha e Percém, que é o trecho mais problemático da obra, com apenas 16%. Além disso, por causa disso, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão que regulamenta as questões dos investimentos públicos no Brasil, já suspendeu um repasso de 152 milhões pelo FINOR, que é o Fundo de Investimentos do Nordeste. E atualmente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é um órgão governamental também, mas que regulamenta esses transportes por via terrestres, já está pedindo a anulação do contrato atual para se fazer um novo. Então, a gente vê aqui também a questão das locomotivas, a Irma falou um pouco, mas a questão das locomotivas vai se dar justamente principalmente pelas GE, o modelo GE, o 10B, e essas outras locomotivas, a MDG12, a MDSD38M e a MDSD40. Apenas a última, constitui novas. Todas as outras são antigas e são herdadas da refesa, no qual se tem ainda uma influência da rede, da rede, da rede ferroviária. A última se deu justamente nova por justamente se precisar justamente pela demanda da nova bitola, que é um novo tipo de trilho com maior espaçamento, no qual a Transnordestina está fazendo, está trabalhando com essa nova mega obra dela. Então, aqui eu vou falar sobre o Metrofor, o Metrofor constitui justamente pela Companhia Cearense Transporte Metropolitana, é um órgão estadual do Ceará, e surgiu justamente com o aporte de verbas de 40 milhões de cruzeiros, que era a moeda na época, no Brasil, e o consórcio com o CBTU fez justamente fazer essa demanda metropolitana dos transportes ferroviários para o fluxo de pessoas. Então, o Metrofor é um órgão que justamente vai trazer maiores dinamias para o Estado quando a questão é ferroviária. Então, aqui vemos as linhas e o que acarretou o Metrofor justamente. O Metrofor vai justamente acabar com seu consórcio com a companhia brasileira de trens urbanos, a CBTU, em torno de 1997, e ela começa a ficar responsabilizada unicamente pelo transporte ferroviário de passageiros no Ceará. Com o Metrofor vai trazer também uma modernização na sua malha, no qual temos a maior obra feita recentemente, que é a Linha Sul, essa da Linha Vermelha no mapa acima, no qual se aproveitou o antigo da Linha Sul da Refesa. Então, ela vai remodelar, remordenizar e sofrer grandes impactos sobretudo também na questão da paisagem, que é uma coisa justamente geográfica. Então, algumas estações vão justamente serem surgidas, outras vão ser mudadas de nome, e algumas outras, na medida que novas surgiram, outras vão ser desativadas. No caso das desativações, ela estava no bom fim e a professora João Felipe, esta última, sendo a antiga estação central de Fortaleza. Então, além disso, vai também se popularizar também, vai se demandar também mais linhas, entre elas a Linha Oeste, que é a que justamente recebeu menos investimento, que também é uma linha herdada da Refesa, que era a antiga estrada de ferro de Fortaleza Sobral, e a Linha Leste, que é totalmente nova, no qual se prevê a conclusão para dezembro do próximo ano. E também temos o VLT Parangaba-Mucuripe, uma obra feita, surgida a partir da Copa do Mundo de 2014, no qual Fortaleza sediou um evento, uma das sedes do evento foi Fortaleza, mas, porém, essa obra foi justamente concluída há pouco tempo. As linhas também se popularizaram dentro do interior do estado, que é o caso do VLT do Cariri e o VLT de Sobral, ambas também usando a malha ferroviária deixada pela REFES. Então, aqui mostramos também a questão das estações, um pouco das estações que foram remodernizadas, trago essas duas à esquerda, a estação do Modubim e a estação da Parangaba. Traga atenção para a estação da Parangaba, pois o edifício que era antigamente onde se alocava a estação, você vê que a imagem aqui de cima, um prédio histórico já tombado como patrimônio histórico, e a estação mesmo do metrô, que está sendo usada atualmente, está acima dessa estação que era antiga. Então, a gente vê essa questão do impacto na paisagem também e da transformação do espaço que o Metrofó trouxe. Então, aqui também trazemos as locomotivas, todas essas locomotivas acima. São as que também foram herdadas pela rede ferroviária, as modelos GL10B, podemos concluir que os modelos da GL10B são as mais popularizadas dentro do Estado, e também trazemos também a questão dos vagões Pijner, que é uma indústria brasileira, que trouxe, que não cearense, mas brasileira, ela é de Minas Gerais, que trouxe também um maior conforto, um maior aporte para isso. Confio do consórcio, com a CBTU, como eu já falei, vai partir para uma nova pintura, uma nova remodelização, os vagões Pijner vão ganhar ar-condicionado, vão trazer assentos mais confortáveis. E agora, atualmente, houve um maior impacto ainda, que foram nas matérias rodantes, que são esses trens, esses trens, os TUI e o VLT, o VLT no qual já vou já falar, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos, e os TUI, que é os trens de unidade elétrica. Os TUI são de uma empresa italiana, a Saldo Breda, porém, uma outra empresa comprou esta, que é uma empresa chinesa, no qual temos, no qual foi redenominada pela Ritachi Heritage. Caro Francisco, já está fora do tempo, você tem mais dois minutos para concluir. Certo, eu estou terminando. Então, aqui chegamos na fábrica Bonsinal, a fábrica que é uma fábrica genuinamente cearense, então, a gente pode ver que a fábrica foi constituída justamente por dar fabricação a produtos escolares, porém, ao tempo, se aperfeiçoou vendendo peças e fabricando peças de componentes para os metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir disso, ela começa também a se reinventar mais ainda, no qual produzindo trens. Então, a gente vê aqui a questão da influência da fábrica Bonsinal, justamente no círculo do Nordeste, no qual vemos várias capitais usando seus trens. Então, aqui, vemos a fábrica Bonsinal, os modelos que ela usa, basicamente, a diferença entre os modelos vai se dar justamente pelo tamanho e também pela capacidade. E, por fim, as considerações finais. Então, podemos constatar que a oficina de Mócrãs do Urugu, como a Irma falou, já chegou a ser a maior do Nordeste, justamente embasada com outras oficinas, como é o caso da oficina do Ovo, para a constituição e manutenção da malha ferroviária cearense, mas declinou-se justamente pelo investimento automobilístico. A privatização, né, que foi demandada justamente pela Conferência Ferroviária do Nordeste, foi uma esperança de restabelecer a força que tinha, justamente por causa da refesa, porém, isso não aconteceu, no qual muitas das malhas do Nordeste foram abandonadas e sucateadas, como a Irma mesmo falou. O Metroforo estadualizou as malhas ferroviárias no Ceará, em municípios estratégicos, né, especialmente em questões de metrópoles, né, são as três metrópoles que se demandam as linhas do Metroforo, entretanto, o Metroforo não é autossustentável, fazendo com que outras empresas, elas necessitem para erguer os seus empreendimentos, tal como é a Bom Sinal. Logo, o Metroforo não alcança o feito da refesa que se tinha, nem ao menos a divisão de passageiros. Por outro lado, a Bom Sinal vai se destacando no cenário nacional, né, em um tempo curto, né, entregando trens com alta qualidade e inovação tecnológica, né, dessa forma, a instituição que mais apresentou relevância no ramo Metroferroviário deixa a extinção da refesa. E, para finalizar mesmo, portanto, é sabido que a indústria ferroviária no Ceará passaram por grandes transformações, desde os inícios, né, nos primórdios, até o apogeu que se aconteceu com a refesa, e agora atualmente, né, no qual todas as transformações reverberam para além do Estado, né, Nordeste como um todo, influenciando e implicando nas mudanças sociais e também nas paisagens. Contudo, né, contudo, as ferrovias cearenses, né, entraram em grande declínio, logo a indústria que a concebe também. E é isso. Aqui as minhas referências. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Irma, pelo vosso contributo e por esta partilha do conhecimento sobre a ferrovia no Estado do Ceará. Acho que é uma questão de muita transcendência no futuro, imediato, a questão do papel que vai ter o caminho de ferro, o convóio, o trem, no futuro do Brasil e de todo o desenvolvimento dos transportes num contexto de mudança climática comum no qual estamos a viver. Pronto, vamos continuar então com o programa. Mudaríamos agora, continuaríamos no Nordeste brasileiro, mas mudaríamos do Ceará para a Iba. Não sei se estão presentes os próximos comunicantes. Amaro Rosales e Eugênia Dantas. Amaro e Eugênia. Acho que não estão. Pronto, vamos então continuar com a seguinte. Lía Fernández Sangrador. Sí que está presente, Lía. Pronto, Lía nos vai a trasladar de Brasil a la frontera hispano-portuguesa, e nos vai abordar uma questão que também é de notable atualidade, como é relacionada com as dinâmicas geodemográficas nesta frontera, e sobre todo no contexto tão particular da pandemia em que estamos subidos. Por tanto, Lía, quando quiser, sabes que tens 15 minutos e a partir de aí seremos flexíveis como em todos os casos anteriores. Não se te ouve, Lía, não sei se... Sim, agora, David? Agora sim, agora se ouve perfectamente. Boas tardes e o primeiro de tudo quero dar as graças ao Centro de Estudios Ibéricos por ter aceitado a proposta que lhes presentarei a continuación e que leva por título a dinâmica geodemográfica na Rádio Luso-Sarmantina e implicaciónes em tempos de pandemia, como comentou David. Bien, o origen desta investigación radica en haber participado no ano passado no proxecto de cooperación transfronteriza da professora Marisabel Martín Jiménez no entorno da Universidade de Salamanca titulado Plataforma Transfronteriza para o uso do conhecimento en que me encargué de realizar cartografía temática e bases de datos sobre o espacio rayal. Entón, a raíz de ver un pouco a dinámica que estaba seguindo este territorio surgiu o planteamento desta investigación que é máis amplio e que está focalizado únicamente na raya da frontera da provincia de Salamanca con a región centro-portuguesa. O fundamento principal desta investigación é realizar unha aproximación a ese escenario geodemográfico do espacio transfronterizo á uno e outro grado de la raya de los Salmantina antes de la llegada de la pandemia para ver en que situación de desventajas territoriales se encontraban os distintos territorios. Para ello, lo que construí ha sido una radiografía de la situación demográfica en el último período con el fin de conocer este marco de partida con el que los territorios afrontaron esta llegada de la pandemia. A modo de aproximación, cabe señalar que un aspecto recurrente en las diversas investigaciones del espacio fronterizo radica en resaltar la merma de población que ha venido a experimentar. Varios estudios realizados ya desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, encabezados por el catedrático Valentín Cabero y con el experto en cartografía José Ignacio Izquierdo Misiego al frente de la elaboración de mapas, vaticinaban ya en la última década del siglo XX y a principios de los años 2000 la evolución regresiva y el envejecimiento continuado de los pobladores radianos. Claro, a esta perspectiva hay que añadir que en el espacio fronterizo Castellano Leones que limita con las regiones norte y centro de Portugal ha sido incluido dentro de los territorios en desventaja geográfica y con dificultades específicas según los informes de cohesión territorial de la Unión Europea y además el Instituto Nacional de Estadística Portugués incluye las freguesías de la franja fronteriza de la región centro con Salamanca entre las áreas con un índice de marginalidad funcional muy alto y con elevadas carencias de funciones especializadas Claro, partiendo de la base de estas cuestiones y considerando y analizando los indicadores de los últimos años para el periodo 2011 2019 se ha efectuado esta radiografía y uno de los objetivos ha sido no solo estudiar las estadísticas sino aunar los indicadores mediante una evaluación multicriterio que es la que ha permitido obtener una imagen única de los espacios rayanos con mayores desventajas geodemográficas acumuladas en este escenario previo a la pandemia declarada en el año 2020 en cuanto a los aspectos metodológicos pues una cuestión destacable ha sido la dificultad que conlleva seleccionar una zona de estudio fronteriza que tenga una coherencia territorial esta problemática ya la comentaba campesino en el año 2013 quien explicaba que la complejidad del análisis comparado de las estructuras político administrativas españolas y portuguesas es notable ya que no hay unas equivalencias claras y también hay que tener en cuenta en los estudios que se han hecho sobre esta zona de la frontera tienen tantas delimitaciones como variedad de temáticas y de estudios han sido abordados no existe una unanimidad a la hora de seleccionar una desagregación territorial en 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 la hora de estudio la que está formada por las zonas básicas de salud que comparten frontera en la zona de Salamanca a la que se ha sumado ciudad rodigo para tener una mayor coherencia territorial y del lado portugués se ha seleccionado el área geográfica que cubre la unidad de salud pública de guarda hay que recordar que tampoco en estas zonas en estas cuestiones de salud hay una zonificación equivalente entre España y virtual entonces por eso hemos adoptado este criterio y hemos tomado este criterio de la salud porque vamos a analizar los indicadores demográficos en los que también van a intervenir pues evidentemente cuestiones de salud como desagregación territorial se ha considerado los consellos portugueses un total de 13 y en la zona salmantina se han considerado los municipios que abarcan estas zonas básicas de salud un total de 95 y ha sido esta delimitación siguiendo la propuesta adoptada por el profesor izquierdo misivo y por el observatorio de la frontera de la red ibérica de entidades transfronterizas RIEET comenzando ya a explicar los principales resultados del estudio tenemos que la dinámica geodemográfica en el espacio transfronterizo se ha caracterizado por una gran desvitalidad que se ha traducido en unas bajas tasas de natalidad que además han ido disminuyendo en los últimos años y unas elevadas tasas de mortalidad que han experimentado una leve tendencia al al en el conjunto territorial analizado el problema es que esto ha conllevado una tendencia regresiva que ya existía a principios del siglo XX y que lleva siendo patente desde finales de los años 90 y todo ello ha llevado a un vaciamiento demográfico ahora bien hay que tener aquí en cuenta que no se debe perder la perspectiva de que el modelo de poblamiento castellano-lionés siempre ha sido de baja densidad la situación futura tampoco se presenta positiva debido a la estructura poblacional que está cada vez más envejecida y que la escasa presencia de la población joven es bastante eficiente a través de los mapas se va a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los centros urbanos como pueden ser guarda que actúa como centro polarizador y ciudad rodrigo o vitiludina atendiendo a las variables consideradas más en detalle tenemos que la variación de la población entre el año 2011 y el 2019 fue negativa en prácticamente la totalidad del territorio considerado en el caso bueno en la franja española en la franja salmantina tenemos a dos municipios que han experimentado un leve incremento poblacional pero es meramente testimonial y son tremedal de tormes y villarrubias cuyo incremento en el número de habitantes ha oscilado en torno a uno y diez habitantes y bueno debido a la escasa población que tienen pues estos incrementos se reflejan con un gran porcentaje pero decimos que son testimoniales en el caso opuesto encontramos los grandes descensos en la zona portuguesa que se concentran en el concello de Almeida que ha perdido un 17,5% seguido de Figueira de Castelo Rodrigo y San Jugar en la zona española los que menos población han perdido han sido el municipio de Carpio de Azaba y Villar de Argaña esta situación de pérdida demográfica de reversión demográfica se complementa con la dinámica natural se ha debido sobre todo a la dinámica natural que ha sido negativa en cuanto a las tasas de mortalidad para el periodo la media para el periodo 2011-2019 tenemos que Sabugal es el concello que ha tenido en este periodo la tasa de mortalidad más elevada superior al 26 por mil lo que se considera una cifra elevada y en el lado opuesto se encuentra Guarda que ha registrado una tasa de mortalidad inferior al 12 por mil y en este caso entraría dentro del rango de las tasas de mortalidad que se podrían considerar bajas en el lado español sería Fuentes de Oñoro el municipio que ha registrado esta menor tasa de mortalidad no vemos un patrón geográfico claro pero cuando estuviéramos evaluación multicriterio veremos la influencia que ha tenido en el lado opuesto las tasas de natalidad para el periodo son realmente preocupantes porque en los municipios rayanos salmantinos encontramos que 14 de ellos no han tenido ningún nacimiento entre el año 2011 y el año 2019 en los que se encuentran por ejemplo Zamarras de Peñarcada La Peña Pozos de Hinojo etc. En el lado portugués Almeida de nuevo repite la peor tasa y en este caso registra la tasa más baja de mortalidad en esta zona que es del 3,8 por mil esta situación demográfica ha llevado que en el año 2019 la densidad de población sea bastante baja en el conjunto sobre todo en los municipios que atañen a la zona española de hecho 57 municipios registraban una densidad de población inferior a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado y otros 30 registraban una densidad de población inferior al 10% es decir el 90% del territorio salmantino se encontraba en una franja de lo que se ha denominado como desierto demográfico en el lado opuesto encontramos a Guarda que es el que el concello que registró la mayor densidad de población con un 54 7 habitantes por kilómetro cuadrado y bueno en el lado español los municipios con la mayor densidad demográfica eran Ciudad Rodrigo y Viticudino que además coinciden con los centros de mayor dinamismo en cuanto a la estructura poblacional por edades pues en el lado salmantino destaca que en 90 de los 95 municipios analizados la población con más de 65 años supone más del 30% de esta estructura demográfica es decir más de un tercio de la población que compone estos municipios tiene más de 65 años y además de ellos en 21 esta población mayor supone más de la mitad de la estructura demográfica por ejemplo en Ceresal de Peñorcada en el lado opuesto pues de nuevo encontramos las peores cifras en Almeida y Sagugal en los concellos más rayanos y en el lado opuesto se encuentra Guarda que es el que menor porcentaje de mayores de 65 años tenía en su estructura en cuanto a la presencia de población joven encontramos que en Almeida se lo representaban un 5% los menores de 15 años en el año 2019 y en España encontramos que 8 municipios carecían de jóvenes en el año 2019 Cerezal Brincones Villar Muerto Espadaña Peralejos de Arriba Zamarra Tenebrón y Erguijuela de Ciudad Rodríguez Por último para terminar este panorama tenemos también el análisis de la accesibilidad a los centros de salud que se mantiene en una media de los 30 minutos según los estándares pero también aparecen cuestiones significativas como por ejemplo la mayor cantidad de minutos que se tarda en algunas zonas de la frontera sobre todo en los concellos de San Gugal y Almeida y en algunas zonas de Vilanova de Fozcoa que se debe sobre todo a la estructura de las comunicaciones vemos aquí un ejemplo de los consultorios locales de Aldera del Obispo y la señalización en Vilanova de Fozcoa y como estas comunicaciones debido al encajamiento del río Duero y a la orografía pues son deficientes pero que se deben a la configuración del terreno y entonces esto implica un mayor tiempo de desplazamiento lo que supone una desventaja para los habitantes de esta zona conjugando todos estos indicadores hemos realizado una evaluación multicriterio que nos permite aunar en esta única imagen todos los criterios analizados y entonces pues vemos que las áreas con mayor desventaja territorial para el periodo 2011-2019 se localizaban sobre todo en la franja fronteriza de Almeida Sabugal y sobre todo en el oeste del umbrales Fuentes de Oñoro o Fuente Guinal en el lado opuesto pues la mejor situación se encuentra obviamente en Guarda que ejerce el centro polarizador y en los centros más dinámicos como pueden ser Ciudad Rodrigo o COVID-19 Ante esta perspectiva claro llegó la pandemia y cómo afrontaron estos territorios la llegada del coronavirus pues bueno la incidencia ha sido muy difícil de determinar de forma comparada por la disparidad de las fuentes especialmente al comienzo de la pandemia y además tenemos que tener en cuenta que se trata de un fenómeno muy cambiante y difícilmente predecible no obstante algunos mapas nos indican que por ejemplo en el mes de abril la incidencia acumulada en la zona fronteriza pues se encontraba en unos niveles pues notables y lo mismo ocurría en la zona de Salamanca donde ya destacaba Ciudad Rodrigo en cuanto a la incidencia del coronavirus pero para poder realizar una comparación entre ambas zonas entre la zona fronteriza portuguesa y la española lo que hemos tomado han sido los datos del 18 de octubre que coincide con la declaración esa semana del estado de calamidad en Portugal y con un incremento de los contagios en la zona española que llevó semanas después a los tierras perimetrales bien tendríamos aquí el mapa este sí en el que podemos ver la comparación y vemos que las zonas más afectadas en esta semana de octubre en los últimos siete días a mediados de octubre eran pues Ciudad Rodrigo Lumbrales y Alea de Ávila de la Ribera y en el lado portugués tendríamos como concello más afectado el de Piñel vemos que no existe una clara correlación con el análisis multicriterio que hemos efectuado porque en la distribución de estos casos por coronavirus también influye pues la densidad de población que la hemos excluido del análisis por ser una variable volátil y difícil de evaluar y bueno por analizarlo con un poco más de detalle tenemos que la correlación en la raya portuguesa en el Concello de Almeida ha experimentado varios archivajos decíamos que tenía una de las peores situaciones geodemográficas en conjunción y se ve reflejado en el número de casos que por cada diez mil habitantes que ha registrado y luego tenemos en guarda cómo se ve perfectamente esa evolución sobre todo a partir del 11 de octubre y cómo se incrementó en los últimos siete días que por lo que en Portugal se comenzó a declarar ese estado de calamidad por consellos y en cuanto a la tasa global pues vemos que la nova de Fozcoa es el que mayor número de casos confirmados por COVID ha registrado por cada diez mil habitantes en la zona española no podemos realizar un análisis tan pormenorizado porque los datos se recogen solo a nivel de zonas básicas de salud y no se dispone de una acumulación total pero sí que podemos ver a través de algunos mapas que se publicaron por la junta como esa zona del Umbrales y de Vitigudino y sobre todo Robleda eran las zonas básicas de salud que mayor riesgo de confinamiento han experimentado sobre todo a partir del verano como implicaciones que ha tenido esta llegada de la pandemia que ha supuesto una dificultad añadida en los núcleos de la frontera está el cierre de los consultorios locales como tenéis aquí en esta noticia y más recientemente una de las problemáticas o de las cuestiones ha sido la de los desplazamientos para esta campaña de vacunación que introduce en el territorio pues una mayor desventaja una mayor consideración claro existe un elevado porcentaje de población independiente que en muchos casos deberá recurrir al transporte a la demanda para poder efectuar estos desplazamientos entonces bueno en definitiva y ya para ir concluyendo y ceñirme a tiempo hay que tener en cuenta que resulta muy complejo ver los patrones territoriales con el nivel de desagregación que hemos considerado en el caso de la zona portuguesa nos ha quedado quizá muy generalizado pero lo ideal habría sido utilizar las unidades administrativas locales de nivel 2 establecidas por la Unión Europea pero el problema radica en que el Instituto Nacional de Estadística portugués no dispone de los datos desagregados a nivel de freguesía para la fecha actual de 2019 únicamente estarían desagregados para el año 2011 y estarán disponibles cuando se realice el censo del año 2021 entonces esta disparidad en las fuentes de datos es la que ha hecho tener que perder un poco el nivel de detalle también hay que tener en cuenta la incidencia de los factores puramente geográficos la orografía en las comunicaciones y que ello incide directamente en la prestación de los servicios y sobre todo en los sanitarios y bueno como se ha estado comentando en la perspectiva de futuro pues realmente es favorable y habría que centrarse en promover la llegada de jóvenes y en todo caso preservar esa calidad de vida de los mayores que son realmente los que se ven afectados por esta condición negativa introducida por la llegada de la pandemia se trata de fenómenos complejos y que generan incertidumbre de cara a la evolución futura aunque sí que realmente la tendencia ante la estructura poblacional que tenemos actualmente va a seguir siendo cada vez más preocupante y cada vez de mayor despoblación hasta hasta límites que no sabemos muy bien cómo podremos determinar y bueno termino la presentación con la imagen del terminador de Vilanova de Foscoa que representa un poco pues esa complejidad territorial y bueno aquí daría por finalizada la intervención muchas gracias por su atención muchas gracias Leia por tu presentación por tu exposición y colaborar este tema que sigue siendo de notable actualidad y sobre todo que vuelvo a poner de manifiesto cómo la geografía en este contexto de salud pública puede tener un papel de desempeñar en España lamentablemente son pocos los trabajos donde geografía y salud se juntan pero bueno tanto en Portugal como en el Reino Unido la geografía sí que ha trabajado mucho más estos asuntos y vemos cómo puede dar una contribución significativa bueno vamos a continuar con la última con la última con los últimos los contributos creo que Carlos Amado y Royer están presentes ¿no es? sí estamos presentes hola buenas tardes pronto entonces ahora vamos mudar de región vamos para Moçambique y vamos o contributo de los profesores de la Universidad de Guadalupe de Maputo sobre la política de la población en Moçambique pronto tienes 15 minutos y pronto con el margen que estamos ya ahora siempre a dar a todos los participantes de la población cuando quieras bueno mucho gracias David y bueno tarde o ya buena noche a partir de Moçambique porque aquí ya es noche y buen día creo que sea seja no Brasil, queria também agradecer ao Centro de Estudos Ibéricos pela oportunidade de nos dar este espaço para apresentarmos o nosso trabalho, o trabalho conjunto meu e do Carlos Arnaldo, e vou rapidamente passar para a apresentação e quer dizer que é um artigo que nós publicamos em 2019, resultou de conversas que nós temos tido aqui no Departamento de Geografia sobre questões demográficas no Sambique, e resultamos das diversas contribuições que nós fazemos, dos aspectos que são comuns, mas também divergentes, produzir este artigo, que está na revista científica da nossa universidade, então quem tiver interesse pode procurar pela internet, está disponível, este e outros artigos de várias questões de Moçambique e não só que estão publicados nesta revista, e é sobre este artigo que eu vou falar nesta minha apresentação. Portanto, vou focar essencialmente no segundo, no terceiro e no quarto aspecto, a questão do contexto, do surgimento de políticas de população, vou falar um pouco de políticas de população em África, e, finalmente, na questão da política de população para Moçambique, e tem aí uma questão, um ponto de interrogação. Portanto, de certa forma, também tratando de questões demográficas, geodemográficas, que já a Lia também já tinha começado a falar na sua apresentação, então, neste caso, apenas passando para o outro lado do planeta, a África, a África completamente em Moçambique, vamos analisar um bocadinho nestas questões. O que é importante, como aspecto introdutório, realçar, é que a relação entre a dinâmica demográfica, questões como a reprodução, a natalidade, a mortalidade, a migração e as questões de desenvolvimento, elas têm uma relação complexa, uma relação que nem sempre é direta, e também nem sempre é uma relação linear, é bastante complexa, porque, por um lado, o mesmo indicador demográfico pode estar relacionado com o nível de desenvolvimento que pode ser considerado satisfatório ou insatisfatório, ou a tendência do indicador pode não ser relativamente, a relação entre a tendência do indicador e os níveis de desenvolvimento pode não ser relativamente linear ou clara como se pode, muitas vezes pensar. E é por causa disto que nós vemos, de fato, diferentes países com as suas próprias dinâmicas demográficas, às vezes coincidem, convergem em termos econômicos ou divergem, portanto, nem sempre uma convergência demográfica resulta numa convergência econômica ou uma convergência econômica resulta numa convergência demográfica. Então, é uma área que há muita, digamos, polêmica, podemos assim dizer, em que há aspectos que nem sempre estão claros. Mas é por causa disso mesmo que nós decidimos olhar para o caso de Moçambique e ver qual é a necessidade, por exemplo, de uma política de população para um país como Moçambique, tendo em conta a natureza demográfica do nosso próprio país. Em jeito de introdução conceitual, nós entendemos que é uma política de população, um conjunto de ações que um determinado país pode implementar ou procurar implementar para influenciar direto ou indiretamente as variáveis demográficas. Nós aqui referimos a estas três, a migração, a mortalidade e a natalidade. O problema desta intervenção, do ponto de vista institucional, sobre as variáveis demográficas é que pode ser, e muitas vezes é controverso, o papel que o Estado pode ter para regular o aspecto da vida privada das pessoas. Nós podemos pensar que mesmo nos casos como a mortalidade, onde se pretende que a mortalidade seja efetivamente baixa e que isso pode traduzir-se em uma maior, em uma longa vida e com uma qualidade de vida mais aceitável, também há assuntos controversos. Se pensarmos no caso dos países europeus, que estão, por exemplo, discutindo se a eutanásia é um aspecto que deve ser legalizado ou não, toca neste aspecto sensível, que é a questão da mortalidade, por que o Estado deve, na verdade, interferir aí no direito das pessoas por ter uma sua própria vida ou não. No nosso caso, esse não é necessariamente um dos maiores problemas, mas nós temos perguntas como será que o Estado pode interferir na decisão dos casais em relação ao número de filhos que eles querem ter, ou que o casal quer ter ou não. E também tem questões da migração. Muitas vezes o interesse do migrante, o interesse do Estado está em conflito. Então, é aqui que, de fato, se torna pertinente refletir sobre que papel o Estado ou o governo pode ter para regular os aspectos demográficos. Então, é um aspecto sensível e, muitas vezes, controverso. Mas este é um aspecto que já existe, historicamente. Houve sempre esta preocupação de ver qual seria, por exemplo, o tamanho ideal da população, ou o que deve ser o tamanho ideal da população para viver em um determinado território e aí assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento desse território. Portanto, é uma questão que, apesar de controversa, nós não podemos escapar dela, temos que, efetivamente, procurar dar uma resposta. E na época moderna, sobretudo a partir do século XVIII, com o pensamento de Thomas Malthus, britânico, economista e pensador britânico, que algumas destas questões ganharam uma relevância, talvez, quase que incontornável, porque Malthus, de forma muito direta, vai defender a necessidade de gerir o controle, o crescimento da população, para que isso seja adequado ao nível de recursos existentes, ao crescimento, à produção de recursos que a sociedade, que a economia pode gerar. E nos países como Moçambique e outros, talvez menos fora deste centro europeu, os países não eurocêntricos, estas questões, a partir da segunda metade do século XX, 1950, começam, de fato, a se tornar cada vez mais inevitáveis. Por um lado, o avanço da medicina e o uso de ciência e tecnologia começou a ter um impacto considerável na redução da mortalidade, mas, ao mesmo tempo, os níveis de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, tendiam a permanecer relativamente mais altos. E aí começou, de fato, o debate sobre o que se podia fazer para encontrar um equilíbrio que resultava deste rápido crescimento demográfico pela redução da mortalidade e manutenção de elevados níveis de fecundidade, em relação aos próprios níveis de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, naturalmente, também, discutindo a questão da distribuição desses recursos, esse é um aspecto que não se pode ignorar. Então, criam-se aqui, de fato, várias correntes que, por um lado, defendiam de forma... Diversas correntes não, mas, essencialmente, duas correntes, nenhuma mais, digamos que nem o Malthusiano, o Malthusiano, que defendia, de fato, a necessidade invariável de intervir ou defesa, a necessidade invariável de intervir sobre dinâmicas demográficas, talvez o exemplo mais extremo é o exemplo da China, mas, depois, temos outros casos em que se defendia, de fato, uma necessidade de olhar para a distribuição ou redistribuição dos recursos em relação à população, talvez por complíquios mais sociais, mais equitativas, mais igualitárias, para se encontrar ou para se alcançar no nível de satisfação das necessidades mais satisfatórias. Então, este debate nunca parou e temos toda aí, por exemplo, uma lista que nós apresentamos de diversos momentos a nível mundial, de conferências importantes que marcaram, foram pontuando o último século, sobretudo, o século XX, com questões muito pertinentes sobre população e desenvolvimento. Quando chegamos no contexto africano, nós encontramos uma realidade diferente em relação a estes debates, sobretudo pela posição, digamos, marginal que a África ocupa a nível internacional em termos de desenho de políticas. Então, quando os países africanos, a partir de 1960, 70, começam a ganhar a sua autonomia política através da independência, pela conquista da independência, libertação, em relação à colonização europeia, muitos desses países foram, de alguma maneira, levados a adotar políticas ou forçados a adotar políticas de população. e este movimento que forçou os países africanos a dar essas políticas de população não estava, digamos que, não estava baseado num conhecimento que as academias ou os governos africanos teriam construído de forma sólida sobre a dinâmica demográfica nos seus países e muito menos sobre a relação entre essa dinâmica demográfica e os níveis de crescimento ou desenvolvimento econômico. Portanto, havia uma pressão e ainda há uma pressão de agências normativas, uma pressão normativa de agências governamentais e não governamentais dos Estados Unidos, podemos falar de algumas organizações do sistema das Nações Unidas, em que a ideia de que o rápido crescimento da população tinha impacto para o desenvolvimento passou a ser uma frase quase que repetida para os governos africanos e estes tinham como resultado dessa imposição de fato apresentar programas concretos para gerir o crescimento da população. E esta pressão coerciva levou a que fossem adotadas muitas vezes políticas que não eram essencialmente percebidas como relevantes, mas como necessárias para receber, por exemplo, financiamento internacional. Este é um contexto muito particular dos países africanos em que há uma adoção de políticas, destas políticas para influenciar a dinâmica demográfica, que não esteve essencialmente relacionado com o conhecimento mais profundo ou mais sistemático da realidade demográfica ou da dinâmica demográfica. Os países africanos mais simplesmente baseados, por exemplo, em movimentos que resultaram de obras como a explosão da população, a Population Bomb, de Paul Ehrlich, podemos pensar na obra Limites de Crescimento, do Clube de Roma, e tal. Estas obras que aparecem nos anos 70 e 90, 80 e 90, foram fundamentais para forçar que os países em vez de desenvolvimento africano, sobretudo, passassem a ser coercivamente obrigados a adotar essas políticas, até porque, em termos demográficos, de fato, o crescimento demográfico tendia ou era mais claramente observado nesses países. Então, com alguma eugênia mistura, algum racismo, algum movimento eugênicista mistura, algum racismo, todas essas políticas passaram a ser, de certa forma, impostas aos países africanos. E qual é, então, a situação? É que, por um lado, os países tinham consciência de que talvez o problema não fosse essencialmente o crescimento populacional, mas talvez houvesse problemas de distribuição. Mas, por outro lado, o conhecimento sobre como os métodos contraceptivos, porque era uma parte desses que tinham que ver com o crescimento demográfico, sobre o impacto destes contraceptivos na estrutura social, na vida familiar, etc. Como é que isto funciona e como é que deve funcionar, não sempre esteve claro e continua não claro para muitos governos africanos, para muitas famílias e para muitos indivíduos em África. E a ideia de limitar o número de nascimentos, sobretudo em contextos agrários dominados por uma economia familiar, também se torna de alguma forma complexa. Não obstante, Moçambique, já entramos para o caso de Moçambique, em 1999, apesar deste fraco conhecimento existente, Moçambique adotou, sobre questões de Moçambique, também aprovou a sua política de população, um dos países que aprovou a população relativamente mais tarde. E, por um lado, tinha que ver, de fato, com a questão do declínio da mortalidade, mas a dificuldade permanecia elevada, como nos outros países africanos, e esta política de população que foi adotada em 1999 tinha algumas preocupações muito particulares. Falava de, apresentava 11 problemas populacionais e destas 11 preocupações, seis delas, quase metade, pouco mais da metade, estavam relacionadas com a natalidade e a fecundidade, mas, ao mesmo tempo, todas as estratégias que tinham que ver com o crescimento, com a gestão demográfica, falavam dos outros problemas, como a migração urbana-rural e a questão da mortalidade, sobretudo mortalidade infantil e mortalidade materna. Então, fica, de fato, este desfazamento entre as preocupações que a política identificou, o gap que existe entre as preocupações e aquilo, de fato, que parecia ser identificado como soluções para estas preocupações. Portanto, ao mesmo tempo que se criou aqui uma ambiguidade a partir da conferência de 1994 no Cairo, a conferência de população, que falava da necessidade de reconhecer os direitos sexuais mais reprodutivos, países africanos como Moçambique também tinham a obrigação de implementar políticas que visavam reduzir a fecundidade de modo a reduzir o crescimento da população. Atualmente, o discurso tem estado voltado para a questão do dividendo demográfico, a ideia de que, transformando, reduzindo a fecundidade, vamos alterar a estrutura da população para uma população composta relativamente por indivíduos em idade de trabalhar e daí, reduzindo a razão de dependência, como também falava na apresentação anterior ali, questões de razão de dependência, então, reduzindo esta razão de dependência, vamos ter, provavelmente, uma economia mais sustentável com o crescimento e distribuição, mas estes aspectos também são todos discutíveis e fica, de fato, este vazio entre o que a política identificou e aquilo que tem sido feito hoje em dia. Então, que política de população para Moçambique? O que nós entendemos é que a adoção da política de população, de fato, reconheceu que havia problemas demográficos do ponto de vista de crescimento demográfico e, sobretudo, o que fazer e, sobretudo, quais eram os principais problemas ou desafios que o país tinha em termos de gestão de dinâmica demográfica. ao mesmo tempo que este reconhecimento é claro na política de população para Moçambique, parece estar claro qual a posição desta política a nível dos instrumentos estratégicos em Moçambique. Por um lado, temos uma política que reconhece que temos desafios, mas depois não encontra nenhum enquadramento em relação a todos os outros instrumentos de governação e planificação que nós temos em Moçambique. Portanto, mesmo reconhecendo que a estrutura da população é um desafio, não está claro efetivamente que estratégias a política propõe para que se altere, por exemplo, a estrutura da população, nem indica, por exemplo, se é uma situação de médio e curto prazo, uma situação de médio ou longo prazo e quais seriam as implicações de cada um desses cenários, muitas vezes não é discutido. Então, em termos de aspectos que nós achamos que são importantes para concluir a nossa apresentação, o que nós percebemos é que de fato reconhece-se que países como Moçambique e outros países do contexto africano têm desafios que estão relacionados com a dinâmica demográfica, têm problemas que estão ligados com a relação que se quer estabelecer ou que se pretende estabelecer entre o nível da mudança que as alterações demográficas têm tido lugar e aquilo que se pretende em termos de progresso econômico, social, etc. Esta relação é conhecida, este reconhecimento da interdependência entre estes dois elementos, demografia e desenvolvimento é reconhecida, mas falta exatamente alguma indicação muito clara de que ações concretas dos dois lados, quer do lado da economia em termos de distribuição e redistribuição pode ser feita e quer do ponto de vista demográfico em termos de questões de como pode-se alterar a estrutura demográfica a curto, médio e longo prazo devem ser feitas e como isso pode ser feito. Tendo em conta de fato que a estrutura da população em Moçambique e talvez de outros países africanos é uma população jovem, é um desafio e sabe-se que 90% desta estrutura jovem é essencialmente determinada pelo nível de dificuldade, pelo número de filhos que as mulheres africanas têm em média, no final da sua vida era produtivo. Então, se considerarmos que este é de fato um aspecto já conhecido, a redução da fecundidade devia ser assumida como objetivo desejável. Agora, não se pode esperar que seja feito o que foi feito na China, mas também não se pode esperar que não haja nenhum tipo de intervenção para alterar este aspecto que já é conhecido como um desafio. Então, é este o aspecto que nós pensamos que a nossa política de população deve de alguma maneira estabelecer metas concretas em termos temporais sobre quais são os níveis desejáveis, mas ao mesmo tempo pensar que estas metas que são desejáveis devem ser acompanhadas de políticas sociais, de redistribuição da renda, de redistribuição dos recursos que permitam que, ao transformar a estrutura etária, de fato, tenhamos também uma sociedade cada vez mais igualitária e mais próspera com base nos recursos existentes e na sua distribuição. Outra opção seria, de fato, que, revendo a política existente, ela podia ser tornada mais simples com metas mais concretas, como eu estava falando, em termos temporais, mas, ao mesmo tempo, ela podia ser alinhada aos diferentes instrumentos de planificação estratégica que o país tem. Então, aqui, já não é um caso apenas de rever as metas, de rever os objetivos são desejáveis, mas, ao mesmo tempo, enquadrar essas metas, esses objetivos, face aos outros diferentes instrumentos estratégicos, setoriais, que existem para poder, então, se alcançar aquilo que se deseja do ponto de vista da estrutura demográfica em Moçambique. Uma terceira opção seria intervir nos fatores determinados através de fortalecimento de planeamentos familiares e outras áreas, como educação especial das apeligas. Esta última área nos parece muito importante, sobretudo, até alcançável, porque todas as análises que nós fazemos até agora em Moçambique mostram-nos claramente que o número de filhos, de mulheres que têm nível de escolarização, por exemplo, secundário ou terciário, que acalte um nível superior, estas mulheres tendem a ter menos filhos do que as mulheres que têm nenhuma educação ou têm um nível primário. nível de educação primário. Portanto, uma alternativa concreta de uma política que, sem ser necessariamente chamada política de população, mas que teria efeitos muito consistentes e substanciais na dinâmica demográfica, seria uma política de inclusão na educação maior. Não simplesmente a questão de incluir, não simplesmente de aumentar a participação de meninas e meninos na escola, mas, sobretudo, de manter, conseguir que estes meninos e meninas se mantenham na escola por tempo suficiente para chegar ao nível secundário, ao nível terciário, ao nível superior, porque isto, de fato, tem efeitos significativos na redução da fecundidade. pensamos que, mesmo que não se chame, por exemplo, uma política de acesso à educação mais abrangente, mais equitativa, de política de população, ela pode alcançar os objetivos que se pretende do ponto de vista demográfico, acompanhado pelo planejamento familiar, saúde e outros aspectos. Portanto, gostaria de agradecer a atenção que foi dispensada a esta apresentação e nos colocarmos à disposição para respondermos às questões se houverem. Muito obrigado. Muito obrigado, Roger, pela tua apresentação, muito obrigado por este olhar sobre as políticas da população, das políticas demográficas que vêm dos países do Sul, neste caso concreto do Moçambique, acho que é uma aportação que, não tenho dúvida, que é muito relevante, tem muito relevo para o debate sobre este tipo de políticas que, como bem falaste, normalmente estão confeccionadas pelo centro de poder político e econômico do Norte e não contam com o parecer, ou não têm contado com o parecer das populações do Sul, que, no fim, são as que têm que implementar muitas vezes este tipo de políticas. Pronto, estamos muito além da hora que tínhamos marcada para concluir o panel, não sei se estão algumas das organizadoras na conexão, Ana ou Sofia, não sei se temos tempo para abrir um tempo de discussão mesmo de ver com alguma pergunta ou se temos que passar diretamente para a seguinte sessão. Sim, professor, têm mais dez minutos, pode ser? Dez minutos? Está bem, está bem. Está bem? Obrigada, até já. Portanto, temos aqui um tempo de dez minutos para colocar questões que alguns dos panelistas ou das pessoas que estão a participar possam colocar pelo chat ou diretamente os que têm acesso ao panel através da conexão pelo Zoom. Portanto, eu deixo aqui quem quer perguntar simplesmente pode levantar a mão, pedir a palavra e fazer a pergunta. Perdão, sou Isabel desde Salamanca e tenho uma curiosidade sobre a exposição que nos tem feito sobre como estão as políticas da população em Moçambique. Como é o acesso aos medios contraceptivos? É fácil aceder a eles ou não? É uma curiosidade verdadeiramente. Sim? Sim? Não sei se posso responder agora. Pode, pode. Pode, Roger. Muito obrigado. De forma muito rápida. O acesso ao contraceptivo em Moçambique tem estado a crescer. O último levantamento do Inqueiro Demográfico de Saúde de 2011 mostrava que era por volta de 17% de mulheres em idade reprodutiva que tinham acesso a esse contraceptivo e agora está perto de 36% ou 34%. mas o problema que passa com o acesso aos contraceptivos é que está documentado que muitas vezes no contexto africano os contraceptivos não são usados para limitar os necimantes não para espaçar para controlar que momento a mulher vai ter os filhos se ela deseja ter uma fecundidade em 4 ou 5 filhos então ela vai usar os contraceptivos para limitar esses acho que temos um problema com a ligação não estamos a ouvir de rogers a imagem ficou congelada agora Bom, Maribel se quedou a mitad da resposta Mas algo temos escutado afortunadamente e se tem outra pergunta de outra pessoa se pode volver a conectar a mulher pois le damos passo para que termine de responder Josep Filho acho que tinha pedido a palavra Sim Eu apenas gostaria de saber acho que alguém já perguntou se as apresentações serão disponibilizadas porque seria interessante para a gente depois acompanhar com mais calma e inclusive entrar em contato com os colegas se tiver interesse se não Sim outros outros anos bueno agora mesmo se está retransmitendo por o Facebook e por o canal de YouTube do próprio Josep e na página do Facebook se quedan colgadas os dias anteriores eu agora mesmo posso estar pinchando sobre o outro panel que ainda está exponendo o último comunicante e isso queda disponível a sido assim eu não busco os de azer nem os de antes de azer mas estarão disponíveis igual que os vídeos sobre os documentais de primeira hora da manhã e depois se solen também na própria página do curso de verano do SEI talvez Ana ou Sofía podem concretar algo mais mas assim pode ser sim professora é isso mesmo fica tudo disponível na página do Facebook do Centro Estudos Ibéricos e no canal do YouTube depois se for caso de algum investigador que quer algum contacto e que não esteja agora aqui presente se não aqui através do chat também podem trocar contactos entre investigadores Obrigado Sofía O Rogers está de volta acho você quis voltar Estou de volta não sei até que parte eu respondi a pergunta Acho que estava a falar do uso dos métodos anticonceptivos como para gerir o faceamento no número dos filhos Acho que era pra isso Sim Muito obrigado Outro aspecto que é importante dizer que a qualidade dos contraceptores que existe é outro problema Há uma oferta muito limitada de tipos de contraceptivos Muitas vezes cerca de 90% ou 80% dos contraceptivos disponíveis são as pílulas e quando tem um efeito adverso isso implica que as mulheres não tenham outras escolhas e aí fica muito mais complicado Então é um acesso que tem pouca informação às vezes há pouca falta de informação mas também quando a informação é para um único tipo de contraceptivos o que limita também a abrangência e sobretudo de doações e pouco investimento Então isso é o que eu podia dizer na ação às contraceptivas Obrigado 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 Rolhas Pronto não sei se há mais alguma pergunta acho que teve um minuto ou dois minutos ainda para colocar alguma 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 questão mais alguma questão Pronto Eu queria perguntar ao Francisco e ao Irma sobre o papel do comboio no Ceará sobretudo se tem algum tipo de estatística algum tipo de dados sobre o impacto que tem tido a renovação dos comboios que vocês mostraram na última parte da apresentação no tráfego de passageiros porque acho que essa renovação do material móvel na ferrovia pode ter tido um impacto na revitalização do comboio como transporte de passageiros não só de mercadorias que acho que tem mais relevo agora mesmo no Brasil mas também de passageiros nas áreas urbanas de maior dimensão no estado do Ceará e também no nordeste brasileiro vai novamente aproveitar este momento para pedir perdão sobre um pouco do tempo exacerbado que eu acabei consumindo mas então a resposta da pergunta o Metrofoad disponibiliza que a empresa é responsável pelo transporte de passageiros aqui no Ceará que cada linha tem um aporte de passageiros por dia então isso vai se dinamizar de linha para linha no caso da linha sul que atualmente é a mais que é a principal e a mais usada transporta cerca de 153 mil pessoas por dia a mesma a mesma capacidade também se dá pela pela futura linha leste que ainda está em construção o Metrofoad espera que seja transportado cerca de 153 mil pessoas por dia também e as demais linhas já tem uma demanda um pouco menor sobretudo as interioranas como é o caso de Sobral e da região Cariri que é aportada pelos municípios de Juazeiro do Norte e Crato certamente por ter uma demanda populacional menor o transporte e o fluxo de pessoas também vai se dar em escala menor então diminui consideravelmente em torno de 20 a 30 mil pessoas por dia segundo o Metrofoad as demais linhas de Fortaleza da região metropolitana que é a linha oeste que liga Fortaleza a Calcaia vai também ter um decréscimo em relação a 90 mil pessoas por dia o mesmo o mesmo dado vai também se dar pela linha pela linha do ramal Parangaba Mucuripe para especificar Parangaba e Mucuripe são bairros de Fortaleza é a única linha do Metrofoad atualmente que que não estabelece uma conexão com outro município mas sim entre bairros da própria capital cearese e é isto muito obrigado são valores que justificam plenamente o investimento na ferrovia são valores muito elevados e que realmente acho que o projeto vai ter sucesso porque o número de pessoas que podem ser transportadas é realmente enorme e o impacto pode ter na mobilidade das pessoas de tirar pessoas do carro para o comboio acho que também pode ser grande pronto muito obrigado então não sei se há mais alguma pergunta mais alguma questão se não são as seis da tarde não acho que estamos seis da tarde agora de Lisboa estamos no tempo que tinha dito a Ana sobre o limite para fechar o panel quero agradecer a vossa participação agradecer os temas que tratavam no panel todos muito interesse muito relevo e pronto acho que foi uma boa oportunidade para poder partilhar estas investigações que estão a ser feitas em âmbitos geográficos muito diferentes mas que todas elas compartilhem esta visão geográfica para os problemas para o território e acho que isso é neste caso o mais relevante acho que fechamos então Maribel cerramos aqui e eu agradeceros desde o Centro de Estudios Ibéicos e organizadora do curso os contributos eu não sei falar português também como David espero que me entendem e agradecer a sua participação recordar a todos os panelistas e também aos que estão conectados a esta sesão que esta sesão acaba aqui e que vai mudar para ver e para continuar com o curso se assim deseais e creo que o outro panel por que estou vendo está ultimando tardará um pouco de começar o fórum pero em todo caso este panel se o damos por terminado tem que mudar creo recordar ao outro link não sei se Sofía ou Ana podeis señalarlo e em todo caso por minha parte agradeceros a toda a participação a David de maneira especial por ter feito de moderador e haver facilitado este panel